A grande maioria das pessoas devem ter um problema para se caducar. Mas se caducar, não vai ser o governo que tem que insistir para cobrar. Não sabe se você pergunta se não se pensa se não se pensa se não se pensa se não é imoral para cobrar coisas para se caducar? Ela diz a nós que não. Essa é a gente que tem o direito de cobrar e essa segue cobrar. Se a gente sente que deve se caducar, a gente tem que pedir para se caducar. Que não é que nada nos garbou e visa, entendo o povo de Aruba, não cai nem trampa de cobrar. Agora que não é que o Conselho de ser a FTE para 2016 derrubar a mesa, cobrar que também cobrar belas tem que atrasar mais rigorosamente ainda sobre a meninas e bermudas. Em vez de admitir que o ser a FTE tira a sombra, em vez de admitir que nós a avise, ela corre essa revisa com nota verdade. Que nota é irrealística. O que é que sai de avisar? Pois teve que o equipezy tem que não conquista italiana. E hoje estamos perdidos ou foram feitos.